Quantas luzes na cidade, quantas vidas apagadas, Já não sei se venho ou se vou. Quem sou eu nestas calçadas? Solidão dentre outros mil, O mundo inteiro passa por aqui. São Paulo é uma nação, Somos os filhos desse chão, Sem seu barulho não me sinto em paz. O que você faz? Eu sei se a mamãe vai se encontrar em mim, E a mim. O que você faz? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri